Bom dia galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pique do Goiás É galera, mudou o horário aí mano Agora eu tô trampando de dia Trampando de dia, tô indo aqui 7h50 da manhã Tá frio Só não tá mais frio que o coração das meninas Cês já sabem Mas tá frio mano Tá 10 graus, não sei mano Sei lá, sei que tá frio Tá muito frio, tá ligado Não liga a luva que eu tô aqui Luva de inverno É velho mesmo Eu uso uma da TUTO Só pra acelerar a motoca Mas ela não aguenta que se for mal Cê é louco, cê é a mão queta Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Você que já é do canal Deixa aquele like no vídeo também Vamos reventar de like aí galera Tamo junto hein E aqui não passa não hein mano Aqui tem que dar aquele tchan Tá ligado Não é aquele tchan Escapou macho caramba Eu odeio quando isso acontece Escapou Sou cano Sou cano irmão O bagulho tá de volta Duas coisas que eu não paro na vida Namorada E o documento da XJ Pelo amor de Deus Tá foda Namorada e o documento da XJ Difícil permanecer comigo Esse horário aqui mano Tensão total É cheio de pedestre na rua também Pedestres tem hora que faz merda pra caralho Tá ligado Os caras olham assim o carro e falam assim Me segura Que eu vou me jogar E pula na frente Daí acontece um acidente E é o motorista que tá errado Olha que chique Curtiu? Não tem cheater não rapaz Que é Que chique de favela Vai de favela Que chique Deus no comando mano Não esquece de tá acompanhando lá nas redes sociais Snapchat Facebook A galera aí que tá pedindo vídeo no fluxo Em breve mano Em breve Fluxo das universitárias não tem Toda semana Dizem que o bagulho é quente Tá ligado? Dizem que quando tem Também lá no bagulho é Vixe É daquele jeito Olha esse pipoqueiro de escape Irmão Pipoqueiro de escape Monstro É o bagulho é louco mano Tem que pagar uma multa logo Logo Pra mim multa Quem quiser comprar uma camiseta do canal O link tá aí embaixo na descrição Beleza? 35 reais Deixa eu uma pergunta lá Falando eu quero com tal nome atrás Que daí na hora que você fazer a compra eu já sei Opa Tiozão assustou mano Olhou pra trás com foda É louco mesmo Tiozão Não tem choque não Você para nesse filme aqui mano Com a viseira fechada O capacete começa a embaçar tudo Vixe Mas tá muito frio mano Se eu abrir Véi Isso é louco Vou congelar uns ranhos E é foda Embaçado Embaçadíssimo 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 E as mina Como é que tá As mina Vixe Tá daquele jeito Desafio você a pegar o contato de uma mina E não Você não tem ela Tipo assim Tem que ser uma mina Que você ainda não tem ela no WhatsApp Então dá pra você pegar uma que você tem também Não sei Você pega o contato dela mano E altera o nome E depois você manda um print Daí você vai mudar o nome dela Assim vamos supor Vamos inventar o nome Judiscleide Judiscleide Você pega o nome dela Você altera o contato Coloca Judiscleide Vamos se beijar Deus no comando E salva E manda o print pra ela mano Você vai começar a namorar A ideia é que você vai começar a namorar Com a mina É infalível parceiro É infalível Vai Sinaliro Abre É que não tem muito trânsito mano Eu fiquei Tá de feras É escola Voltar as aulas Vixe O bagulho fica louco Voltar as aulas O bagulho está Ai meu top isso ali Ainda berra Mano fia Geral entra em choque mano Oito horas da manhã Eita porra Cone mano Nossa Coração Falaram Documento não Senhor Ministro dessas horas Documento não Porra Deixe o documento Não leva o documento não Mano Deixe o meu documento aqui mano Gostando dele Não aguante usar a embreagem mano Viu as marchas? Vai uma atrás da outra É só sequência de marchas Reduzida também Eu acho que se eu usar a embreagem Véi Fica meio morto assim Fica bo Bo E eu não gosto Fica boa Fica boa Deus no comando Esse sinaleiro aqui é foda, hein, mano Os carros estão atravessando nisso Não para aqui, não Porque aqui é o local de assalto Vamos ver o que você maluco aí Só no grau, 15 Nossa senhora Jantra e chora, 8 horas da manhã Eu tenho que trabalhar Para você ver a animação com o tempo para ir trabalhar, mano É isso que é louco, né, mano Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando Tamo junto daquele jeito Quem me viu mentiu Quem ouviu está falando a verdade Fui